Não sei por onde começar Essa dor aqui dentro que não quer passar Olho esse céu e vejo teu sorriso Juro eu tento dormir, mas eu não consigo Faz tempo que eu não consigo dormir Passo a noite, claro, pensando em ti Essa tempestade que não chega ao fim Só queria que você estivesse aqui É difícil conversar contigo E ouvir essa verdade que tem dentro do teu coração É horrível me sentir no abismo E não ter você pra segurar na minha mão É muito horrível, me sinto sozinho Por favor vem me tirar dessa solidão Moça, sei que meu jeito é diferente Não se encaixa ao seu Mas me dê outra chance Pra que eu alcance esse jeito seu Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Moça, eu não posso te perder É difícil conversar contigo E ouvir essa verdade que tem dentro do teu coração É horrível me sentir no abismo E não ter você pra segurar na minha mão É muito horrível, me sinto sozinho Por favor vem me tirar dessa solidão Moça, vem me abraçar e deixa eu te mostrar Te amo, meu lado, deixa eu lukar Te amo, meu lado, deixa eu te mostrar E eu te mostrar